eu mostrei para vocês um dia desse a floração da minha primeira vanda muito linda e agora eu vim mostrar para vocês mais uma tentativa para reverter esse problema dela de perder as folhas se você está chegando agora seja bem-vindo meu nome é rose já se inscreva ative o sininho para não perder nenhum vídeo e curta esse vídeo olha ela é caneluda sabana era lindíssima tinha muitas folhas aí o que eu contei também eu coloquei no fundo do cachepô esfagno para ajudar na umidade ambiente eu sempre rego aqui o chão no entorno de onde elas estão e mesmo assim ela tem perdido as folhas olha com todos os cuidados é de acordo com as minhas pesquisas pode ser falta de umidade ambiente falta de regas e falta de nutrientes adubação está em dia ela é semanal as regas são diárias e eu promovo a umidade ambiente molhando o chão e tem muitas plantas aqui também as plantas companheiras para ajudar nessa umidade mas eu não tenho conseguido reverter esse problema aí coincidentemente no dia do vídeo que eu enviei o vídeo uma querida a elizabeth ela mandou para mim no instagram um vídeozinho da juliana garcia do canal orquideomania e a juliana faz essa técnica técnica aqui de colocar sacos aqueles eu não sei como é que é chamado na região de vocês aqui nós chamamos de saco de pano de chão então olha como elas têm poucas raízes aí eu aproveitei coloquei nessa também a que havia caído né ela está com essa raiz linda ali coisa que eu não vejo nessa mais antiga ela ela não tem raízes saudáveis visivelmente não pode ser que mais lá no meio tem alguma né é ela faz isso para ajudar na umidade além dos outros cuidados que né eu já citei ela usa dessa técnica então pensei assim por que não tentar não é mesmo e ela mostrou é as raízes das vandas dela se entrelaçando aqui no tecido porque a trama dele olha é mais larguinha então as raízes vão caminhando pelo tecido ela só não aconselha essa técnica para quem mora em regiões muito frias ela diz que ela diz que não é bom não deve fazer mas como aqui na minha região é bem quente durante o dia à noite a temperatura cai mas não chega a ser assim né aquela então eu resolvi tentar fazer mais essa tentativa para ver se eu consigo reverter o quadro da minha menina e ajudar a essa aqui para que ela emita mais raízes é um erro que eu cometi que eu estou pensando até em retirar os tecidos e consertar eu não os lavei e eles vem com uma goma que impede a absorção da água então eu tenho notado que eu rego mesmo assim eles não ficam molhadinhos então eu vou retirá-los lavar né para retirar essa essa goma e volto com eles para aqui mas eu espero que dê certo estou torcendo muito para que dê certo e eu consiga salvar a minha vanda essa aqui tem bastante raízes ela está bem saudável olha bem grande bem linda tem até que amarrá-la de novo porque ela está meio curvada então eu optei por não colocar eu penso que essa não não tem a necessidade né de fazer isso com ela as outras sim mas eu vou atualizando para vocês tá espero que tenha ajudado a mais pessoas que estejam com esse problema que venham ter esse problema vou ficando por aqui um beijo no coração de todos vocês que Deus abençoe a cada um e a cada uma quem gostou não se esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho um beijo e até breve